Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E a Netflix revelou que a Atila recebeu esse design de mulher forte genérica no Mestres do Universo para retratá-la com uma perspectiva muscular mais realista do que qualquer uma de suas encarnações anteriores. Já que o Netflix achou importante que o realismo estivesse incluído no design da personagem. No dia 28 de julho, a conta do Twitter da Netflix, Netflix Geeked, que o conteúdo se concentra em várias mídias nerds da plataforma, revelou para quem seguia que a equipe criativa do Mestres do Universo foi inspirada na Mulher Maravilha e na Lenda de Corra, projetando as mulheres desse universo com uma perspectiva muscular mais realista do que suas versões anteriores. A conta, obviamente, recebeu um monte de tweets refutando isso e tudo mais. Ela respondeu, Quando as mulheres são frequentemente desenhadas de forma irreal em tantas formas de mídia, é realmente importante que o realismo seja incluído no design do personagem. Óbvio que a tentativa do Netflix de retratar esse design menos do que bem recebido da Atila, como uma espécie de, nossa, é moralmente correto a gente fazer esse rambo. Recebeu outra onda de crítica, com muitos fãs afirmando e observando que não é só a Atila que parecia realista. O tal do realismo não foi um problema levado em consideração nos personagens masculinos da série. Se você olha o He-Man, a cabeça dele é até pequena em relação ao resto do corpo. Comparando as imagens do He-Man clássico e o He-Man dessa nova animação, parece que o Schwarzenegger ia ficar pequeno perto dele. E quando eu digo Schwarzenegger, não é o Schwarzenegger agora, não. É o Schwarzenegger no ápice dele, quando ele fez Conan, por exemplo. E aí, gente perguntando, por exemplo, realista? Atila injetou o suprimento mundial de esteroides desse show. Não há nenhuma semelhança com a Mulher Maravilha de Galgador. Óbvio que não há. Mesmo porque, se você olha a Galgador, ela é extremamente frágil. E assim, compartilhando algumas imagens de gente fazendo cosplay, e falando, não tem nada de real no design dela original. Uma curiosidade importante é que Atila e o He-Man correndo eram atores que eles gravaram em vídeo, depois eles desenharam sobre para tentar imitar de forma mais natural essas corridas. Por isso que você vê Atila e o He-Man correndo são sempre basicamente a mesma cena com fundo diferente. Então, era uma mulher correndo e eles fizeram os contornos da Atila de acordo com a dublê que na época não era nem captura de movimento. É bem diferente do que é hoje, mesmo porque os desenhos eram desenhados à mão. Então, assim, você olha esses cosplays da Atila, não tem nada de real. E você olha essas meninas, essas duas moças, por exemplo, meu, você não pode falar que são duas magrelas. Uma delas tem o braço bem definido, inclusive. Então, qual que é o outro problema na tal da forma realística? E detalhe, um detalhe importante, que foram baseadas na Galgadô e na Corra. Você vendo uma imagem da Corra e uma imagem da Atila lado a lado, você vê que não é. Não é nada parecido. E detalhe, a Corra é muito mais realista. Sabe por que a Corra é muito mais realista do que a Atila? Porque o design da Corra, segundo os próprios criadores da Corra, a equipe artística da Corra, eles basearam ela, o físico da personagem, na Gina Carano, quando ela era lutadora de MMA. Ou seja, ela estava no ápice da forma física dela. Hoje, você obviamente vê que ela está cheinha e tomou uns esteroides. Na época do MMA, ela era trincada. Então, a Corra, sim, é realista. Ela é baseada na Gina Carano, quando ela estava no ápice dela, lutando MMA, que é puramente físico o negócio. Óbvio, tem técnica, mas a gente sabe como são físicas as lutas de MMA. E aí você coloca uma do lado da outra, meu, não dá, né? Aí você coloca ela do lado da Maligna, e olha o bração da Maligna. A Maligna não é uma guerreira. A Maligna é o quê? É uma feiticeira. Então, ela não está sendo muito realista, né? E, de novo, olha o tamanho da cabecinha do He-Man, cara, comparado com o resto do corpo. Além de ser extremamente hipócrita essa desculpa de que eles queriam alguma coisa mais realista, esse que é o problema, quando você mente. Quando você mente, logo é descoberto. Eles lançam um tweet, ele é desmentido praticamente segundos depois. Se você colocar lado a lado, não tem absolutamente nada a ver. Aí vão ter algumas pessoas que vão falar sobre lutadoras do MMA atualmente, como a Chrissy Borg, por exemplo. Aí tem muita gente colocando uma foto dela. Assim, ela está, só que se você pega uma foto dela depois, normalmente essas fotos são antes de lutas, né? Na pesagem. Durante a pesagem, o músculo está no ápice dele. Assim como estão trincados. Logo em seguida, se você pega a foto 3, 4, ou algumas semanas depois de alguma luta, você vai ver que os músculos assentaram e você chega a notar uma diferença de no mínimo 30% no tamanho dessas mulheres. Porque está tudo assentado e natural. Momento de pesagem é uma coisa antinatural. Antinatural é o ponto de alguns lutadores conseguirem perder um quilo horas antes da pesagem para atingir o peso máximo requerido pela categoria que eles vão lutar. Então aquilo não é natural. Natural é você pegar uma foto dela 3 semanas depois de uma luta, 1 mês depois de uma luta. E também lembrando que lutador de MMA, ele depende única e exclusivamente do corpo. Eles não são guerreiros. Eles não usam armas. Eles não dependem de outros atributos a não ser as mãos e a força física. Diferentemente de um guerreiro. Se você está tentando ser realista, sei lá, meu, pega uma lutadora de esgrima, por exemplo. Pega o físico de uma lutadora de esgrima. Ela é uma guerreira. Ela luta com armas. Pega uma lutadora chinesa de espadas e tudo mais. Uma samurai, que é mais realista do que isso. Uma guerreira que luta com espadas, por exemplo. Porque aí vai contra a masculinização. Então mais uma vez, nós somos os machistas. Mas a Tila e a Maligna tiveram que ter um corpo extremamente masculinizado. As feministas dizem mulher pode ter o corpo que ela quiser. Realmente, mulher pode ter o corpo que ela quiser. Mas se você está buscando, como o próprio Netflix falou, uma abordagem mais realística, colocando os músculos de forma realista em relação a uma guerreira, então ela não pode ter o corpo que ela quer. Ela pode ter o corpo que é realista. Ela não é uma bodybuilder. Mesmo porque, se você colocar a maior, pega a maior bodybuilder que exista, e põe ela para lutar contra uma mina peso-pena, ela vai apanhar da peso-pena. Um, ela não tem agilidade, que qualquer guerreiro deveria ter. É só uma massa de músculo. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilhe os nossos vídeos. Comenta nos nossos vídeos. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.